Valei-me Deus Não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Nem Margarida nasceu Eu só sei que amei Que amei, que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ressecou, morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou Morreu no pé que brotou Maria Sem margarida nasceu E o meu jardim da vida Morreu no pé que brotou Maria